Olá, meditantes! Como vocês estão? Eu estou bem e trago aqui mais um vídeo que me foi perguntado como é que a gente pode praticar o Mind Atenas. Esta é uma dúvida constante, porque as pessoas querem aprender a fazer, a praticar uma meditação, mas às vezes não tem muita orientação. Então, eu trouxe aqui sete passos para que você possa aplicar o Mindfulness na sua vida. Este é o canal Mude de Vida com Meditação. Se você não me conhece, eu sou a Ramili. E se já gostou do tema deste vídeo, se inscreva aqui no canal, já dê o like, compartilhe. Eu também tenho outras redes sociais que vocês podem me acompanhar, em especial o Instagram. Os links estão aqui embaixo na descrição. Então, vamos para o tema deste vídeo. Quais são os passos para a prática do Mindfulness? Eu trago aqui sete dicas que vocês, seguindo essas dicas, vão poder introduzir o Mindfulness como um processo meditativo. Vamos lá? Antes de começar a passar essas dicas para vocês, é aconselhável que você, iniciante de uma meditação, busque um lugar calmo, um lugar tranquilo, para que você possa se conectar, um lugar silencioso e que seja bastante confortável. Também é importante que você defina o tempo de sua meditação. Quanto tempo você tem disponível para meditar? Quanto tempo você quer meditar? E aí, você já definindo o seu tempo, você pode colocar um alarme, seja no celular ou num relógio despertador, para que ele anuncie que aquele período já se findou. Não precisa se empolgar. Se você nunca praticou meditação, está começando agora, quer iniciar nesta seara da meditação, você não precisa ficar muito tempo meditando. Escolha um tempo, então, que você pode se adaptar e que seja bom para você. Então, vamos para a nossa primeira dica. A primeira dica é comece observando a sua postura. A postura na meditação é muito importante. Da forma que lhe for melhor, você vai passar a observar a sua respiração. E aí, passamos para a segunda dica. Iniciando um processo em que você presta atenção na respiração, passe também a prestar atenção no seu corpo como um todo. as sensações do seu corpo, o que você sente, os sonhos, o peso do seu corpo pela gravidade, a sua postura. Observe também o fluxo da respiração no seu corpo, a temperatura. E aí, você passa a ter esta sensação do seu corpo, enquanto você medita. O terceiro passo é que, depois que você já observou a sua respiração e o seu corpo através da sua postura e das sensações, passe agora a focar na sua respiração. Observando o ar entrando e o ar saindo, este fluxo contínuo de ar. E você não precisa modificar a sua respiração. permita que ela continue sendo da forma que é. Se você achar confortável, você pode ir aprofundando a sua respiração. Mas apenas observe e se mantenha focado na sua respiração. O quarto passo é, existe uma forma de meditação praticada pelo budismo, que é a contagem da respiração. Muitos de nós sentimos dificuldades de focar apenas na respiração, porque os pensamentos eles aparecem. E é normal aparecer. E aí, se você sentir dificuldade de se focar apenas na respiração, você pode praticar a meditação na contagem. Que é, inspira a conta 1, expira a conta 2. Inspira a conta 3, expira a conta 4. Isto é uma forma de meditar. E você vai contar de 1 até 10. Quando chegar no número 10, você retorna ao número 1. Se você se perder na contagem, o que pode acontecer, tendo em vista os pensamentos que cismam em aparecer, você inicia a sua contagem novamente. Este passo, eu digo que é um passo opcional, porque muitas pessoas já conseguem se concentrar na respiração. Mas se for difícil para você, e olha que eu gosto muito de contar nas minhas respirações, porque eu crio um foco. É uma dica, é um dos passos que você pode utilizar para manter a sua concentração. O quinto passo é, se você escolheu contar, foque então apenas na respiração e na contagem, pelo tempo que você achar considerável. Mas o importante é que você, neste quinto passo, mantenha a sua atenção na respiração. O sexto passo é o momento em que você já chegou em um relaxamento profundo. Você já se concentrou, já observou a sua respiração, e agora como você está mais relaxado, se alguns pensamentos surgirem na sua mente, você já vai perceber que a sua respiração já está mais controlada, e que está sendo fácil voltar à sua concentração, seja para a contagem, seja para a respiração. Então, permita que esses pensamentos, caso surjam na sua mente, e vão surgir, eles apareçam, e você se torna um observador. A meditação, ela nos traz esta condição, a condição de sermos observadores nos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Você não precisa se cobrar, se algum pensamento surgir, se alguma emoção, alguma sensação surgir, observe e deixe que ela flua naturalmente. E você vai perceber, que você não fica com um único pensamento, por muito tempo na sua mente, nem mesmo enquanto medita, porque os pensamentos, eles vêm e vão, eles vêm e vão, e você pode deixá-los fluírem, voltando sempre o foco para a sua respiração. Então, é como se fosse assim, você está lá, concentrado na sua meditação, inspirando e expirando, um pensamento surgiu. Do nada, surge o pensamento, você observa este pensamento, você percebe que ele existe, mas não se atém a este pensamento, você não se prende a este pensamento, você permite que ele vá embora. Se surgir um outro pensamento, tudo bem, e a gente faz a mesma coisa. Nós percebemos na meditação, que os pensamentos, eles fluem, e a gente não precisa ficar apegado aos pensamentos, eles vão embora. E esse é o tchan que a gente pode trazer para a nossa vida cotidiana, nós não somos os pensamentos, eles surgem, e da mesma forma que eles surgem, eles podem ir embora. Então, esse sexto passo, é que você observe os seus pensamentos, permita que eles apareçam, permita que as suas emoções surjam, casos surjam, e aí elas vão embora, da mesma maneira que vieram. Volte o foco sempre para a sua respiração. E o sétimo passo, é que você, já no estado de relaxamento profundo, mesmo observando os pensamentos, você percebe que você se mantém com uma mente muito mais focada, muito mais concentrada, passe, então, a se deixar conduzir por este estado de consciência interior, aumentando a sua conexão. E você, neste momento, vai observar que os pensamentos, eles podem demorar um pouquinho mais para aparecer. pense nisso, se concentre nisso, e observe que um vácuo existente na sua mente, ele vai surgir. E isto é muito positivo, porque é a plena consciência de um momento presente, e a não identificação com os pensamentos e com as emoções. E você estará completamente entregue a um estado de presença total. Observando-se e conhecendo o que passa na sua mente, o que passa no seu corpo, o que passa nas suas emoções. Será que você achou difícil seguindo esses sete passos? Experimenta! Se você nunca praticou a meditação, que tal começar? Que tal começar a se autoanalisar? A se observar? Você perceberá que no início pode ser uma coisa mais difícil, mas que com o tempo, você vai se acostumar, e vai introduzir esta prática rotineira na sua vida. Eu espero ter esclarecido algumas questões sobre como se praticar a atenção plena, e que a sua meditação seja muito prazerosa e positiva. Se você ficou com alguma dúvida, escreva aqui nos comentários, terei imenso prazer em te ajudar. Se gostou do vídeo, dê um joinha, me siga nas outras redes sociais, se inscreva aqui no canal, e até o próximo vídeo. Gratidão! Tchau! Tchau!